Olá! Está começando Diversidade! Hoje você vai ver a exposição de artes visuais Mestres e Gafanhotos. Caratinga tem uma história marcada por artistas em diversas áreas. A cada geração surgem novos nomes que se destacam pelo seu trabalho e inspiram mais pessoas a se expressar de forma criativa. Foi pensando em homenagear quatro grandes artistas visuais que o cartunista Camilo Lucas organizou a exposição Mestres e Gafanhotos. A mostra reuniu trabalhos de Ziraldo, Zélio Alves Pinto, Onair Freitas e Giancarlo Lagi, além de mais de 30 artistas que seguiram os passos desses mestres. Quando a gente estava bolando a programação do Arteiros, eu fiquei sendo curador geral, né? E quis ficar pra mim com a área de artes plásticas. Cada um foi com a área. Juliano com a de dança, a Bia com a de teatro, o Natano com a de música. E eu fiquei com a curadoria de artes plásticas. E a minha parte dessa curadoria, eu queria fazer essa exposição. Então, pegando todos os artistas da cidade que estão em atividade e homenageando os mestres que nos precederam das artes visuais, que é pintura, desenho, fotografia, né? Só que, como eu fiquei sendo curador geral, eu fiquei sobrecarregado e não tive como realizar. Eu fiz uma exposição com os artistas da cidade, uma coletiva, um arteiros, mas não com a envergadura que eu queria. Aí eu deixei pra 2020. 2020. 2020 veio pandemia. E já tava tudo começado, os contratos feitos, e aí travou tudo, e foi uma danada. E agora desabrochou. A gente tá homenageando os mestres da minha geração, das artes visuais, que normalmente não recebem homenagem da cidade e que mereciam, sabe? Assim, a gente não sabe qual que é o critério das homenagens, mas tem muita gente que é importante pra história da cidade e que não é lembrado. Então, eu tomei isso pra mim porque eles foram meus mestres. Aí uma coisa... Aí já virou pessoal, entendeu? Aí eu quis fazer essa homenagem. Graças a Deus eles estão aí. A família do professor Jean veio lá de Vitórias, residem lá hoje, estão presentes. A família do Onair e ele também, né? Graças a Deus ele não tá aí entre nós. Estão aqui, ele ficou muito emocionado, eu fiquei muito feliz, sabe? E estamos homenageando o Ziraldo, que não pôde vir. E o Zélio, irmão dele, que é um fera das artes práticas também. Esses são os mestres. E os gafanhotos somos nós, que começou com 15, virou 20, chegou em 30. E tem 34 gafanhotos, 33 gafanhotos expondo aqui. A gente ficou emocionado quando o Camilinho comentou sobre esse evento. E ele já tinha programado isso já há algum tempo, né? Mas não foi possível fazer antes. E todos esses outros artistas aqui, já encontrei com um deles aqui, o Marçal e tudo, eram todos os que seguiam o pai, que o pai orientava e adorava isso, né? Então a gente ficou muito honrado, né? Muito entusiasmado com a ideia. Por isso que nós estamos aqui. É, eu passei aqui na hora que eu vi essa Via Sacra maravilhosa, né? Fiquei muito emocionada e parabenizo, né? A turma que fez em nome de Camilinho, né? Que é um amigo e é um desses artistas que vieram, né? Sendo orientados pelo meu pai. Ele realmente influenciou, né? E a gente estava junto, né? Aqui na alegria, né? Estou muito alegre mesmo, muito feliz. Eu já chorei pra caramba. Já segurei pra... Estou sentindo muita, muita alegria. Com muita alegria. Isso. E a gente fica alegre. Isso é lembrado, assim, né? É. O convite veio porque há um ano atrás eu fiz o projeto Heróis da Batalha. E foi daí que veio o convite do Camilinho. Foi por causa desse projeto, entendeu? E é a primeira vez que você expõe, juntamente com outros artistas da região. Como é que você se sente fazendo parte desse projeto? Estou encantada, muito feliz. Porque eu nunca imaginava estar participando de um projeto de exposição. Não me invejo, assim, com obras à altura de exposição. Então, eu fiquei encantada com o convite. Então, algumas são momentos que eu vivi no oeste da África, no Nige. Algumas que estão ali. E outras são do meu cotidiano mesmo, de fotos de amigos. Eu vim trazendo a arte Fusion, né? Que ela é uma mistura de gênios da arte com elementos do contemporâneo. E eu venho trazendo também o pós-impressionismo e o cubismo também. Mas é tudo mesclado. E a arte radical também, que foi iniciada com o Ducambe, né? Então, eu venho bebendo desta água, né? Então, é... Aí, tá aí. Tá aí, ó. Por que Salvador Dali com o Goku? Porque o Salvador Dali, ele é super Saiyajin, né? Das artes plásticas. Então, eu vi que dava um casamento bom, né? Unir os dois. É uma felicidade imensa. Pra mim, tá expondo meu trabalho pra outras pessoas. Junto com outros artistas muito bons aqui da cidade também. E marcando presença em mais um evento aí, né? Fico muito feliz. É muito bom. É uma sensação de... De crescimento muito grande. Eu fico muito feliz com as oportunidades. Tanto que eu tenho de fora, quanto as que eu tenho na minha própria cidade. Pra mim, é tudo o mesmo tamanho. Fico muito feliz de mostrar tanto pra lá, tanto pra cá. A inspiração e o que me leva a compor é a cultura hip-hop, a raiz da cultura hip-hop e também o sentimento. Eu trabalho muito com... Eu levo os dois. Tanto o personagem tem as vestes de hip-hop, né? A boinazinha, né? Todo o traço hip-hop. Mas a temática do meu trabalho é mais voltada pra questão de sentimento. Que é o que eu sinto, ou então o que eu vejo que acontece com... Talvez nem comigo, mas com outras pessoas. E eu quero retratar minhas obras. Então, ficamos mais voltados pra esse lado. Interessante, né? Pra mim, especificamente. Porque eu sou novato aqui na cidade, né? Então, eu tenho pouco contato com os artistas da região. Então, foi muito interessante eu participar dessa exposição, né? Por convite do Camilo, né? Já é a segunda exposição que eu participo com ele, né? No Arteiros foi a primeira. Mas aqui, eu acho que tem um volume maior de artistas, né? Juntou mais de 20, né? Então, acabou que... Tem poucos que eu já conheci antes, que eu já tenho contato. Mas agora eu consegui ver como é que é a gama de artistas aqui da região. E pra mim é muito legal eu fazer parte, né? Porque é a primeira exposição que eu participo aqui. De uma maneira tão ampla. E com vários artistas, assim. Então, eu acho que tá sendo muito interessante e muito bom pra mim também, né? Eu percebo que tem muita gente que já me conhece aqui na cidade. Porque pra mim eu achava um pouco difícil. Ser uma pessoa de fora da cidade, né? E que tenta entrar no circuito artístico daqui, né? Então, eu tô muito feliz de ter sido convidado, né? Pelo Camilinho. Tá muito bonita a exposição. Tá de parabéns, né? Todos os artistas. Viver de arte no Brasil é um desafio, né? A música também, a música independente, a música local, ela é muito escondida, né? Ela fica muito marginalizada, né? Pra... Nos holofotes, assim, né? Da grande mídia e tudo mais, né? A dança também, né? Ela é ofuscada por grandes companhias de dança, né? E os artistas também tem isso, né? Os artistas visuais, no caso, eu acho até mais complicado ainda, né? Porque pra um artista ser renomado e virar um artista nacional, tem que trabalhar muito, ralar muito, né? Aqui a gente tá homenageando dois deles, né? Que é o Ziraldo e o Zélio, né? Que são nativos daqui e são conhecidos no Brasil inteiro, quem sabe fora deles, né? Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente continua mostrando tudo o que rolou na abertura da exposição. Fique ligado! Estamos de volta com o Diversidade e hoje o assunto é a exposição Mestres e Gafanhotos, que ficou em cartaz na última semana no ginásio Dário Grossi. A abertura da exposição, no dia 18 de junho, contou também com outras manifestações artísticas. Teve dança, música e atuação, abrilhantando o evento e divertindo o público. A FUNEC, mais uma vez, abre as portas pra cultura. E é uma alegria muito grande ver a casa cheia, né? Cheia de arte, cheia de música, cheia de alegria. E reconhecemos muito o trabalho desse artista caratinguense, que é o Camelim. O Camelim trouxe pra dentro do ginásio da FUNEC e oferecendo à comunidade de Caratiga uma fantástica exposição, né? Artistas famosos, artes belíssimas, coisa de cidade grande. Então, Caratiga faz cultura e faz cultura com muita qualidade. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito o Camelim, né? Que me convidou pra estar brincando, né? Essa é a segunda vez que eu faço e a segunda vez que eu faço pelo Camelim. A primeira vez foi no Arteiros, né? Eu gostei da proposta, né? E uma coisa que hoje aconteceu, que é interessante, o Palhaço Mexerica nasceu por causa dessa camisa. Quando eu falo que eu tinha uma camisa horrorosa, laranja, e aí a menina lá da Jamelim falou, Mexerica foi por causa dessa camisa. Então eu tô amando, né? Aí eu encontro de dois mundos, o Ziraldo e o Mexerica na mesma pessoa. A gente preparou, a gente chama de Flash Mob, que é tipo assim, é uma dança onde ninguém espera que a gente vai apresentar, sabe? Então vamos supor, a galera tá aqui admirando as artes, tem várias obras incríveis aqui, e começou a música, e tipo assim, todo mundo tá focado na música, mas ninguém espera que a gente vai fazer o nosso número, sabe? Então o Flash Mob, ele pega mais isso, sabe? A reação das pessoas em meio às obras, em meio às artes. E é esse o nosso número, tipo assim, a gente ensaiou várias vezes, bastante vezes pra esse número dar certo, e a gente conseguiu realizar. Eu acho que as artes conversam entre si, quando eu vejo, tipo assim, uma pessoa que tá vendo as artes, e a pessoa que não sabe quem criou aquela arte, ela fica, tipo assim, olhando as reações das pessoas, sabe? Eu acho que isso conta muito, isso cativa muito o artista. Então aqui é literalmente, o dia de hoje, na verdade, assim, eu falo que é como se fosse uma casa dos artistas, sabe? Porque aqui tem muita obra bem legal, e muita galera chegando, então assim, é um lugar pra se sentir abraçado, de verdade. Eu falando sobre a 31ª Festa do Arroz, que vai acontecer em Vargem Alegre, que a gente tava em todo esse movimento, né, na expectativa dos shows, de tudo que vai acontecer, principalmente depois dos dois anos, sem qualquer evento, e aí falei da festa. E o Camilinho me contou que ele que fez o primeiro cartaz, e falou, ah, eu vou te dar ele de presente. Não acreditei tanto, mas não duvidei. No outro dia, chega o Camilinho com um envelope, e me presenteou, eu quase chorei de emoção, porque assim, eu gosto muito dessa questão cultural, valorizo muito, e ele me trouxe o original, feito em papel vegetal e nanquim, e a gente tem aqui, olha, o espaço para os patrocinadores. E assim, eu não acreditei. Aí fui com todo cuidado, mandei colocar na moldura, pra preservar mesmo todos os detalhes e a originalidade da obra, né, porque é uma obra, pra mim, ela tem um valor que é inestimável. E quando coloquei na moldura, me encontrei, de repente, com o Camilinho. E foi muito legal, porque ele achou que eu não ia, assim, ia deixar no envelope por mais um tempo. Eu falei, não, esse aqui é meu, é nosso, né, é meu, você me deu, mas ele é seu também, porque é a sua obra. E eu quero que as pessoas vejam, cada vez mais, ela não pode ficar guardada, ela tem que ser exposta, pra que todo mundo conheça a história, a história do cartaz, toda essa questão cultural, os traços e tudo. E aí ele me pediu pra poder trazer e expor aqui na amostra, né, e eu fiquei, assim, lisonjeada. E tô muito, muito feliz de ver aqui uma história, uma obra de 1985, que representa muito, assim, é muito representativa pra minha cidade, pra minha história, como Vargem Alegrense. E, assim, uma felicidade imensa mesmo em ver essa obra exposta aqui hoje. O que eu tô achando mais sensacional dessa ideia de mestres e gafanhotos, porque a gente tem os ícones já consagrados, e os gafanhotos que estão nesse processo de construção, e a gente encontra com eles na rua. E ver essa exposição aqui, no centro universitário, vendo tudo isso aí, tanta riqueza, traços tão distintos, obras tão sensacionais mesmo, assim, que perdeu fôlego. Em algumas, assim, a gente para e respira fundo. Eu acho que isso é uma iniciativa fantástica. Eu, assim, fico muito feliz de poder participar desse momento aqui, de conhecer tantos artistas, de ter tanta gente boa da nossa terra, né. Vargem Alegre já foi distrito de Caratinga. Quando eu nasci, eu nasci caratinguense. Caratingense, agora também Vargem Alegrense, né, Caratinga Vargem Alegre. Então, assim, é um motivo de muita alegria, a gente ver uma amostra com tanta riqueza, com tanta qualidade, com tanto cuidado. Camilo foi muito cirúrgico em cada obra que ele trouxe. Olha, o Camilo é uma pessoa que foi meu aluno no Colégio Estadual. Tem essa ceia que eu adquiri dele numa exposição que ele fez há algum tempo atrás, talvez há mais de cinco anos, dez anos, não estou bem. Está na sala, na minha sala de jantar, na minha casa. E ele agora na exposição, professor, eu quero emprestar aquela santa ceia que eu fiz, que é uma que eu prezo muito, e está com você como guardião dela. Então, hoje é uma alegria muito grande ver que outros olhos também, que não são só os meus e nem os seus, estão contemplando essa obra dele, que de verdade ele é um grande mestre, ele é um grande caricaturista, um grande pintor, com prova, a própria ceia que está aí. E a gente sabe que Caratinga acaba tendo muitos valores, né? Você vê aí o Ziraldo daqui e vai marcando presença. E eles vão marcando presença com os outros. É uma interação muito importante. A exposição fica em cartaz até o dia 26 de junho. E se você quiser ver mais conteúdo sobre ela, pode seguir o perfil no Instagram, arroba mestres e gafanhotos. O Diversidade fica por aqui. Um abraço para você e até a semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho